Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais uma edição do nosso programa. Programa daqueles em que você está acostumado, programa em que você vai conhecer um pouco mais das pessoas que são de outro nível, de outra atividade, mas que quando chegam aqui abrem o coração e abrem até o peito para cantar quando são fiéis cantores, fiéis admiradores da música brasileira. No programa de hoje, a gente vai receber dois representantes do extremo sudoeste goiano, lá na cidade de Caçu. Ela é prefeita e ele é vice-prefeito e vem para contar um pouco sobre a cidade, falar um pouco naturalmente sobre a cidade, sobre política e falar também sobre a própria vida, né? Porque para mim não tem coisa mais interessante, mais importante, prefeito, do que as pessoas abrirem o coração, contar a própria vida, falar de vida. Quem é que não para para ouvir uma boa história bem contada, não é verdade? É claro. Então hoje você vai conhecer um pouco mais da prefeita Ana Cláudia Lemos, ela que é prefeita de Caçu. Tudo bem, prefeita? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Olá a todos os telespectadores, estamos aqui juntamente com o nosso vice-prefeito, nessa tarde maravilhosa juntamente com esse grande apresentador, Paulo Bernings e estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, né Paulo? Muita, um pouquinho da muita história que a senhora já construiu, né? Uma vez vereadora, duas vezes prefeita, quer dizer, quem tem esse currículo todo na política não pode ter pouca história não, deve ter muita. E claro que a senhora tem pretensão também e a gente vai saber qual é daqui a pouco. Mas antes deixa eu me apresentar aqui o vice-prefeito da Ana Cláudia, que é o Ivaí Guimarães, que é do PP. PP, isso. Isso, tudo bem, Ivaí? Tudo bem, Paulo. É uma satisfação muito grande que está no seu programa. Paulo Bernings, para mim, é uma referência, né? Eu, desde a adolescência, não é que... É porque eu sou novo, não é, Paulo? Vendo ele aí, ele se confunde com a história da televisão do Estado de Goiás e hoje eu fico até emocionado de poder estar sendo aqui entrevistado no seu programa, um programa leve, gostoso do pessoal ver. E a gente está aqui, somos do Partido Sim Progressistas, né? À disposição para poder estar aí dialogando e conversando com seus telespectadores, mostrar um pouquinho lá do nosso extremo sudoeste de Goiânia, especialmente a nossa querida Caçu. Legal. Você vai conhecer mais sobre Caçu. Eu não conheço a cidade de Caçu, mas vou conhecer através desses dois representantes. Quem nasce em Caçu é Caçuense. 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 Não pode confundir com caçuíno. Por quê? É caçuíno. O que é caçuíno? Suíno. Não, não pode. Não pode. Não pode mesmo. Esses dois caçuenses vão contar um pouco da história da vida lá em Caçu e também da história deles próprios na política. Fique ligado, a gente volta rapidinho. muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, daqueles programas leves, gostosos de assistir e eu digo, mais gostosos ainda de fazer, porque a gente vai conversar com duas pessoas que têm muita história para contar e história dentro da política também. Ela é prefeita pela segunda vez da cidade de Caçu, que fica no extremo sul do oeste de Goiânia, de Goiás, e ele que é vice-prefeito, que é o Ivair Guimarães. Eu começo conversando com a senhora, primeiras mulheres, né? Isso. Ladies first. Primeira senhora. Como é que foi essa história da senhora entrar na política? Como é que a senhora foi parar na política ao ponto de ser reeleita prefeita da cidade? Então, Paulo, a minha história é longa. Eu venho de família muito humilde, ali da região mesmo. A minha mãe tem o dom de acolher as pessoas, a minha família toda ali na região da Pedra Branca. Eles costumavam, tinham o hábito de realizar as festas para o convívio social mesmo, né? Todo o interior cria o seu regime, né? Para que todos possam estar em convívio social. E eles tinham a tradição da reza do terço, da folia, de festas de aniversário. Me lembro também quando fazia as famosas, falavam traições, né? Faziam aquela surpresa onde eles iam, fazia a limpa de um pasto e tinha que fazer uma galinhada no fim do dia e a festa, e a festa amanhecia. Por que traição? De onde estava a traição? É porque é uma surpresa. Só que eles falavam traição. Fazia aquela traição, né? Chegava e fazia aquela surpresa. É uma festa que eles chegavam à vizinhança e ali eles faziam a limpeza no pasto, reforma da casa, aquilo que era necessário. Vinha uma necessidade do vizinho e o grupo se reunia e ia lá dar aquele socorro para o vizinho. Mas o vizinho não falava, a história pagava conta. Era uma surpresa. E o vizinho pagava conta, porque tinha que dar a janta e a festa. Mas lá ia já o sanfoneiro, já ia os dançadores.